O governo defendeu, o Moro defendeu a decisão, enfim, vamos lá. Isso, o relatório da ONU também revelou que ao longo do processo, Reinaldo, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro fizeram uma ampla defesa do ex-juiz Moro. Disseram, por exemplo, que as decisões sobre todas as interceptações telefônicas que foram solicitadas pelo Ministério Público Federal, no caso Lula, foram amplamente fundamentadas e de acordo com a legislação nacional. Afirmaram também que o Poder Judiciário teve uma postura independente e imparcial no caso. E até defenderam o caso do PowerPoint, Reinaldo. O governo brasileiro chegou a declarar o seguinte, que uma explicação técnica à sociedade a respeito das acusações contra Lula é compreendida no direito à informação e de acordo com o princípio da transparência. Disseram, por fim, que Moro teve um papel de natureza passiva na investigação e que não houve uma interferência indevida no caso. Olha, aqui a gente explica tudo direitinho, tá? Ninguém quer mobilizar, botar pilha fora do... É claro que, veja, o governo brasileiro se defender aí é o normal. É o normal, porque, afinal de contas, o Sérgio Moro atuava em nome do... A pretensão punitiva do Estado estava com o Ministério Público, a decisão com o Judiciário encarnado pelo Moro ali, é o Estado brasileiro que tem que se defender nesses casos. Está certo. O argumento só não pode ser ridículo. E o argumento foi ridículo. Não, é claro que pode. Veja, quem disse que não pode quebrar sigilo telefônico? Pode. E gravar a conversa? Pode. Só que a conversa do Lula e da Dilma foi gravada fora do período do Grampo. E a divulgação foi ilegal. Como, aliás, registrou o Teori Zavascki, que era o relator do Petrolão. Tanto é que o Moro levou um pito. Aliás, quando o Dallagnol esteve com o Fux, nós revelamos essa conversa aqui. Vocês se lembram disso, né? Consta que o Fux contou para o Dallagnol que ficou muito mal para o Teori Zavascki, aquele pito que ele deu no Moro e tal. Não é isso? Então, isso foi ilegal. O Poder Judiciário tem postura independente e parcial no caso e até defender o PowerPoint como uma forma de explicação. Eu sou contra a que procuradores de entrevista coletiva e delegados também. Mas, ilegal não sendo, o PowerPoint, ao menos, poderia, de fato, reproduzir aquilo de que se acusava Lula. Mas isso é mentira. Isso também é mentira. Demonstrei isso no dia. O PowerPoint dizia uma coisa, acusação, outra. Um. E Deltan Dallagnol revelou em conversa no Telegram, ele tentava transformar o Lula responsável por um desvio de 86 milhões. quando o apartamento que diziam ser do Lula valia um pau em alguma coisa. Apartamento que diziam ser do Lula e que não provaram ser do Lula. e apartamento que a Álvares e Marçal, a empresa em que Sérgio Moro foi trabalhar depois, dizia ser da OAS. Quem não tem memória, ok, vai, mas não é o caso do Titio. Né? Definitivamente não. Também isso, Bob Furuia, melhora com o tempo no Tio Rei. Então, o governo tentou melar a coisa ali até o fim. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, o governo também teria atuado nos bastidores para tentar impedir esse julgamento de Lula no comitê da ONU, argumentou que o ex-presidente já estava solto e que parte das sentenças contra ele tinham sido anuladas, por isso não fazia sentido dar continuidade a essas apurações. A ONU ignorou os apelos e a conclusão é que Moro foi, sim, parcial. Bom, eu diria... Ah, estamos tentando até a última hora. Agora, o argumento, o argumento de que ah, bom, o judiciário já reverteu tudo isso e, portanto, é desnecessário, o julgamento não pode prosseguir, tem, deixa eu ver se eu acho aqui, a fala de um dos membros o Arif Bucan que disse o seguinte é... peraí, peraí, peraí que eu vou achar ó, telefone ligado, eita! Achei. Deve ser a moça lá daquela empresa estatal. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha anulado a condenação e prisão de Lula em 2021, essas decisões não foram suficientemente oportunas e efetivas para evitar ou reparar as violações. Aliás, faz parte da decisão, Bob Furruia, da ONU, o seguinte, divulgação em até 180 dias e oferecer uma forma de reparação a Lula. Hum? Até agora não sabemos que forma de reparação será oferecida. a Lula. A Lula.